Eu não estava para falar, mas bom dia a todos. Quero dizer que é uma satisfação também para mim estar aqui presente neste primeiro evento, primeira maratona aqui da igreja, o convite do Magno, Magno, tanta questão que eu estava aqui, Magno, é um orgulho para mim estar aqui. Desejar a todos aqui uma boa maratona, a gente via o pastor falar questão do time de Jesus. Como eu já participei de esporte, fui jogador, só não tive a oportunidade de ser profissional, mas a gente jogou muita bola aqui em toda a região, e a gente vê esse bom trabalho que estão fazendo. Tem sácio, não aparece aí, além do José, mais alguns atletas, porque o Faxinal tem um grande potencial de jogadores, quem sabe com esse trabalho que está sendo feito, a gente consiga levar o nome do Faxinal também com esporte aqui de toda a região. Então eu quero desejar a vocês uma boa maratona, e que seja um dia aproveitoso, e que essa maratona, como foi falado pelo pastor, que seja colocada em um evento do município para que a gente consiga fazer mais, patrocinar mais, para divulgar mais, para que essa maratona com certeza venha para ficar. Muito obrigado. Obrigado.